O Miguel Henrique está gostoso, eu vou comer o neve. Não dá uma. Tu comeu, Joaquim? Vai, Tamiro. E aí? Bota ele para dançar, vai. Não quer mais não, meu filho, dançar mais não? Vai, meu filho, dança, vai. Ah, não quer mais não, não quer mais não. Fica essa chave, hein? Filha da morro.